Olá amigos do Professor Barone, meu nome é Jean Tozzetto, eu sou escritor e editor de livros pela Suno Research e apresentador da série Filosofando. Recentemente eu fui convidado para participar da gravação ao vivo de uma edição do programa Mulher.com na Rede Século XXI, um programa apresentado pela gentileza em pessoa a Rita Maria. E eu queria agradecer ao Ângelo Lampranque e a toda a equipe do programa Mulher.com pela receptividade e pela permissão de compartilhar parte dessa conversa com vocês. Meu querido, seja bem-vindo Jean. Olha, é tão interessante porque quando a gente fala de educação financeira as pessoas falam, ah, mas eu lido muito bem com dinheiro. Mas quando chega na hora de colocar na ponta do lápis às vezes está com no cartão, a conta bancária está chegando no finalzinho ou já estourou, ou está faltando coisa em casa mas o dinheiro não tem para comprar. E é independente da quantidade que se recebe. Essa educação financeira é necessária porque quem ganha pouco pode ter qualidade de vida, mas quem ganha muito também pode ter qualidade de vida, é vida financeira. Porque tem gente que ganha muito e gasta mais do que ganha. Sim. Seria mais ou menos essa a regra da educação financeira? Independente do que se ganha, saber usar o seu dinheiro? O princípio básico da educação financeira é você viver com menos daquilo que você ganha. Então, quanto menos você ganha, mais seletivo nas suas escolhas você precisa ser. E existe uma ilusão de que são os pobres que se endividam mais. Na verdade, a classe média também está muito endividada no Brasil por questões emocionais, questões culturais. Muitos acreditam que precisam fazer o endividamento para comprar a casa, comprar o carro e acabam que as pessoas acabam se perdendo com essas contas que vão se acumulando e elas precisam sustentar um padrão de vida que eu diria que é irreal porque isso envolve um pouco a inveja de algum parente, de algum amigo, envolve a vaidade e aí envolve também a ostentação, que eu costumo dizer que a ostentação é uma corrida sem vencedores. Então, não existe educação financeira sem o autoconhecimento, que você precisa dominar as suas emoções e pensar mais racionalmente em relação ao dinheiro porque o dinheiro é uma coisa boa que pode te ajudar muito. Então, vamos entender, você deu dicas do que a educação financeira pode ajudar, mas o que é realmente essa educação financeira e por que as pessoas devem começar a entender que é necessário? Muitas vezes a pessoa tem um bom trabalho, ganha bem, a esposa ganha bem e ela acha que essa manutenção desse salário será para sempre porque quando nós somos jovens, nós não acreditamos que nós vamos envelhecer e o tempo vai passar, mas o tempo passa e por mais que você goste do seu trabalho, seja entusiasmado, chega no momento em que o seu corpo começa a falhar porque isso é natural do tempo chegando. Então, você precisa se precaver para o futuro. A educação financeira tem a ver com você se preparar para o futuro para que a terceira idade seja de fato a melhor idade e não a pior idade. Então, a educação financeira, quando você começa a se interessar por isso, você vai se alastrando para outros tipos de educação. Por quê? Para você poder fazer uma poupança mensal em relação ao seu salário, ao lucro da sua empresa, você precisa pensar em ganhar mais e não apenas em gastar menos. Então, para você ganhar mais, seja no trabalho, seja na sua empresa, você precisa ter educação para o trabalho e educação para o empreendimento. Só que para você desempenhar bem o seu trabalho, o seu empreendimento, você precisa ter uma reeducação alimentar, muitas vezes, e uma reeducação física para você poder sair do sedentarismo e poder desempenhar bem o seu trabalho. Então, assim, a educação financeira, ela é a ponta do iceberg de um conjunto de educações que nós temos que prestar atenção. E é tanta coisa para prestar atenção que a gente acaba focando em algum aspecto, né? Isso é saudável também, mas a gente não pode esquecer dos outros cômodos da casa, né? Porque a nossa vida é como... Outros âmbitos da nossa vida, né? A nossa vida é como a construção de uma casa. Você falou da construção do templo, que é demorado, que é complexo, precisa de ajuda. E é uma coisa boa que o dinheiro pode fazer, né? Ajudar numa entidade de assistência social. A sua vida, quando você casa, o casamento é uma construção. Então, você tem que ir levantando as paredes em todas as direções. Você não pode só construir a parede da cozinha. Agora, você usou uma palavra que eu vou trazê-la à tona, porque você usou assim, a pessoa precisa entender sobre esse envelhecimento natural de todos nós, pensando nessa previdência, nessa terceira idade com qualidade, você usou a palavra poupança. Quando você fala fazer a poupança para esse momento, não necessariamente é a poupança que todas as pessoas conhecem, porque esse rendimento é muito aquém daquilo que poderia ser, na terceira idade, um valor adequado para uma velhice saudável. Sim, eu falei em poupança, é o conceito de poupar. Por exemplo, você ganha 10x e você vive com 9x, você consegue poupar 1x por mês. Então, esse poupar é fundamental. Existe a caderneta de poupança, que é uma aplicação que usa o nome da poupança, mas essa caderneta, muitas vezes, ela não acompanha o índice da inflação. Então, você precisa pensar em outras aplicações para ficar só na renda fixa. É bom que as pessoas que estão te assistindo estudem o Tesouro Selic, que é uma aplicação que você faz emprestando dinheiro para o governo federal. E o governo vai pagar juros para você numa rentabilidade maior que a poupança. Então, é um investimento seguro que compensa o seu esforço, o seu trabalho. Uma alternativa para quem tem conta em grandes bancos é aplicar no CDB. O CDB, quando ele se aproxima do CDI na rentabilidade, ele é quase como um Tesouro Selic, a diferença é que você empresta dinheiro para os bancos. E emprestar dinheiro para os bancos é bem melhor do que pegar emprestado, porque embora o banco te pague um rendimento para compensar a inflação, quando você empresta dinheiro do banco, os juros são elevadíssimos. E são juros compostos que você tem que evitar contra você. Você tem que trabalhar com juros compostos a seu favor. Então, vamos trazer as duas realidades dos bancos. Se eu invisto em CDB, eu estou emprestando o meu dinheiro para o banco, e esse CDB é o que me dá a garantia de que eu vou receber os juros daquele valor, que é meu, e está lá no banco. Se eu empresto do banco para pagar as minhas dívidas, claro que esse banco vai me cobrar juros altíssimos, um valor muito maior do que aquele que eu emprestei, e aí, claro, não é vantajoso. Então, é sempre bom investir do que emprestar. Investir é bem melhor do que emprestar, né? E são mentalidades que você tem que mudar. Muitas pessoas que estão endividadas, elas conseguem momentaneamente pagar as suas dívidas, e pouco tempo depois, elas estão endividadas novamente. Então, elas precisam mudar a mentalidade. E isso é difícil, mas é possível, com treinamento, com insistência, com hábitos novos, hábitos saudáveis, né? Porque quando você passa a ter a mentalidade de investidor, você vê a sua qualidade de vida melhorando. Nós que investimos em Bolsa de Valores, pela estratégia do Value Investing, que é o nome em inglês, mas a gente fala como investimento em valor, é saber comprar algo bom com desconto. Então, quando você é um bom investidor, até na hora de ir em um restaurante, você não precisa ir no mais badalado, mais caro. De repente, você descobre um restaurante numa rua paralela, de uma família que vai te atender tão bem quanto um grande restaurante. Com uma comida muito ótima. E você vai economizar na hora do almoço. Então, assim, é tudo casado, é uma amálgama, não é uma coisa separada do cotidiano. A educação financeira teria que fazer parte da vida das pessoas, e teria que ser ensinado nas escolas públicas, nas escolas privadas. Eu concordo plenamente com o Jean, e acredito que, se a educação financeira começasse já nas escolas, não se chegaria na vida adulta endividado. E hoje a gente vê jovens que acabaram de fazer 18 anos, o banco já oferece cartão, e eles não sabem controlar e se endividam, e os pais que têm que sair correndo atrás para ajudar. E uma das coisas, o que você acha que mais endivida, vamos colocar o brasileiro, já que estamos no Brasil, o que mais faz com que o brasileiro se endivide? A facilidade para usar o cartão de crédito, porque o cartão de crédito, ele tem os maiores juros cobrados no mercado brasileiro. Mais de 300% por ano? Mais de 300% ao ano. O cartão de crédito, quando bem usado, ele é um instrumento para você organizar as suas contas, ele pode ser muito útil. O problema que eu brinco, que um cartão de crédito é como andar com uma pistola carregada, apontada para o próprio pé. Então, se você não tomar cuidado, não deixar a travinha lá de segurança, você atira no seu pé. E quando você entra nessa dívida, é a dívida mais difícil para você sair. Então, o cartão de crédito poderia ter outro nome, que é o cartão de dívida. Mas eles não vão fazer isso, porque aí as pessoas não vão usar o cartão. Vai dar aquele alerta, né? Então, assim, você pode usar o cartão de crédito, você pode ter a tranquilidade, por exemplo, do cheque especial, que muitas contas oferecem, mais fácil o possível para usar com parcimônia. Ou seja, com cuidado. Com extremo cuidado, porque o mais importante é você dormir tranquilo, né? Todo tipo de investimento que você faz tem que deixar você tranquilo ou tranquila. Então, se for para você ficar nervoso com alguma coisa, é melhor você não investir. Esse recado eu mando para quem já tem investimento em bolsa de valores, né? Que é o foco dos livros que eu escrevo, né? A gente fala sobre fundo imobiliário, fiagros, ações de empresas que pagam dividendos, porque esses ativos que estão disponíveis na bolsa são muito fáceis para comprar também, mas pouca gente conhece, eles geram renda passiva. O que é renda passiva? É legal entender o que é renda passiva e renda ativa, né? A renda passiva é aquela renda que você ganha mesmo quando você está dormindo. A renda ativa, você precisa trabalhar para receber um salário, você precisa empreender para pegar parte do lucro da empresa para você sobreviver, porque se você tirar todo o lucro da empresa, você quebra a empresa de repente. Então, muitas pessoas, por exemplo, têm renda passiva quando elas conseguem construir uma casa para alugar. O que é o aluguel? É uma forma de renda passiva. Então, o fundo imobiliário, ele é bastante acessível porque você não precisa de 100 mil reais para ter uma casa na periferia para alugar. Com 10 reais, você compra uma cota de fundo imobiliário e já no mês... Esse é um bom investimento? Esse é um bom investimento. Investir em ações, você precisa ter experiência, você precisa ter controle emocional acima da média. É, porque é um tal de sobe e desce. Mas o fundo imobiliário, o fundo imobiliário, ele é um investimento seguro e estável. Ele tem um controle de riscos também muito bom. Fiagros é o fundo do investimento no agronegócio. Se já é difícil comprar uma casa, imagina comprar uma fazenda. Mas você pode hoje, na Bolsa de Valores, comprar uma pequena fração de uma fazenda, por exemplo, e você vai receber parte dos rendimentos dessa fazenda. Então, é isso que precisa ser divulgado amplamente, na TV aberta, inclusive, porque esse é o grande serviço que a gente pode prestar. Nos Estados Unidos, mais da metade da população economicamente ativa tem algum investimento em Bolsa de Valores. Na Europa, em países como a Suíça, 60, 70% da população tem investimentos em Bolsa de Valores, que é a forma que eles usam para ter a Previdência na terceira idade, porque o problema da Previdência não é só do Brasil, é em vários países do mundo. Então, felizmente, nós estamos num país de economia livre, que nós podemos acessar a Bolsa de Valores, que é um instrumento de auxílio para a geração de riqueza. O que eu acho interessante é que as pessoas têm medo. Quando a gente fala, use o seu dinheiro, reserve uma parcela para investir, as pessoas têm medo. A falar, mas e se eu não souber lidar com isso? E se eu não souber... Como que a gente pode esclarecer isso para as pessoas, Jean, e fazer com que elas percam esse medo de fazer o seu dinheiro trabalhar para si? O medo vem, basicamente, da falta de conhecimento. O medo é quando você entra num quarto escuro, você vai ter medo de tropeçar na cama, por exemplo. Mas se acende a luz, a luz é o conhecimento. Então, você vai se situar naquele ambiente. Mesma coisa a Bolsa de Valores. Você precisa quebrar a barreira da inércia e começar a estudar o assunto. Hoje é muito fácil estudar o assunto sobre a Bolsa de Valores. Você tem canais no YouTube, você tem sites na internet, você tem os livros que a gente escreve. E muitas vezes nós promovemos campanhas de leitura gratuita dos nossos livros na forma de e-books. Então, o conhecimento, praticamente, ele está dado. E a dificuldade maior é você saber selecionar onde você vai consumir a fonte desse conhecimento, dessa informação. Porque antigamente você não tinha isso. Antigamente você tinha que, praticamente, morar em São Paulo e conhecer um corretor da Bolsa de Valores para fazer um investimento em ações. Hoje, na tela do celular, você acessa vários tipos de investimento que são seguros e rentáveis, lógico. Você precisa saber lidar com o sobe e desce das ações, por exemplo. Como você falou, tem que usar a emoção de maneira positiva em relação a isso. Quando você compra uma ação pensando em receber dividendos, não importa se a ação vai subir e descer, porque a cada seis meses a empresa vai dividir uma parte do lucro com você. Aí você passa a torcer para o preço da ação cair. É como você ir num restaurante, né? Para falar do bife à parmegiana, que de vez em quando eu vou para a Itú com a minha esposa, com a Renata e com a Carol, a gente vai lá para saborear um bife à parmegiana, eu vou torcer para ele estar mais barato, não mais caro. É a mesma coisa quando você investe pensando em dividendos. O dividendo é a divisão do lucro, que é uma coisa super legítima. A gente precisa também enaltecer quem faz o empreendimento no Brasil, quem está por trás, por exemplo, de manter esse canal vivo. São pessoas que não batem ponto às oito da manhã e saem cinco da tarde. É 24 horas por dia pensando na empresa para poder sustentar um negócio e sustentar a folha de pagamento. Então, a gente tem que enaltecer essas pessoas. Só voltando um pouquinho, você falou na tela de um celular. Tem muitas informações que circulam no YouTube, enfim, em outros canais de investimento, com muitas informações. Para quem não entende nada, poderia ser esse um caminho? Ou um livro, como você falou, que já escreveu vários livros? Esse conhecimento, existem cursos? Como que a pessoa, para começar a pensar nesses investimentos e fazer esse dinheiro trabalhar? Olha, existem vários cursos na internet. E como tudo na vida, tem cursos muito bons e, infelizmente, cursos muito ruins, muito superficiais. Então, você tem que pesquisar inicialmente, por exemplo, em canais do YouTube. Os canais mais populares, que agora são os mais antigos, já tem canal com seis, sete, oito anos de história, são indicativos para você começar a se inteirar do assunto. Pelo menos, aprender um pouco. Aprender o básico do básico. Eu recomendo a pessoa ler os livros, porque eu sou escritor. Ler e escrever me trouxe tudo o que eu tenho na vida. E para você saber se um livro é bom ou ruim, você tem que ter o gosto pela leitura de maneira geral. Delícia. Porque quando você lê um livro de filosofia, por exemplo, que é um livro muito bem escrito, um livro dos estoicos, que foram escritos há dois mil anos e se provaram com o tempo, quando você assimila o padrão de escrita desses livros, você tem uma referência para analisar os livros novos. Modernos, entendeu? Então, você, com o gosto pela leitura, você vai ganhando independência. E olha, nós queremos agradecer, já disponibilizamos os contatos do Jean Tuzeto, é escritor, hoje nos falou sobre educação financeira, que é a área dele, investimentos também. E eu quero agradecer, Jean, por você estar conosco e nos passar essa pitadinha, esse start no conhecimento da educação financeira. Muito obrigada por estar conosco. Amém. 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 Amém.